DRAGON BALL Z E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lava e a faca Feira toda a folha contra a grão XALÁ, EXALÁ Não importa o que eu puder fazer Sem o que eu tenho poder XALÁ, EXALÁ Me trante o meu coração Sente emoção que tem amor pra dar XALÁ, EXALÁ Não pense em nada, só escuta Estou no dedo do coração XALÁ, EXALÁ XALÁ, EXALÁ Não importa o que eu puder fazer Tudo vai pra melhor Versão Brasileira ALAM